Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu e a produção vamos mostrar uma alternativa para vocês de imóveis mais baratos, que são aquelas casas modulares que você pode levar para qualquer lugar, partindo ali dos 20 mil euros, que é uma alternativa que os portugueses e os estrangeiros, os brasileiros, estão encontrando perante os preços muito altos de imóveis atualmente. Ao final do vídeo também eu vou esclarecer para vocês algumas regras de onde você pode instalar essas casas, essas moradias. Não é de qualquer jeito, você comprou e coloca no terreno, tem algumas regrinhas, mas eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhado no final do vídeo. Mas antes de eu mostrar os imóveis para vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o gostei, que se eu não peço vocês acabam esquecendo e 70% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal. Então dê essa moral para a gente, ajude a gente a ter mais visualização aqui no YouTube. Bora lá? Vamos começar por um modelo com 3 quartos, mas já aviso para vocês que essas casas são bem compactas e os espaços são limitados. Vamos começar por um modelo com 3 quartos, mas já aviso para vocês. Vamos começar por um modelo com 3 quartos, mas já aviso para vocês. Essa é uma casa menor, de dois quartos. Vale lembrar que caso você queira gastar um pouco mais, é possível mudar, por exemplo, as bancadas da cozinha e os revestimentos da casa de banho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O preço que estou mostrando aqui já é o preço com as camas, eletrodomésticos, inclusive com as encanações para ligar na rede geral. Bom pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixe um like e deixe um comentário do que vocês estão achando das casas que a gente está mostrando aqui para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E por conta do espaço, normalmente fica dividido aqui o banheiro da parte de tomar banho. Bom, agora essas que eu vou mostrar para vocês, elas já são uma estrutura diferente daquelas primeiras, tá? Elas são um pouco mais caras, mas a qualidade ela é um pouco superior. Gostei bastante nessa, o tamanho da casa de banho. O espaço é mais otimizado e você pode escolher entre as opções com 2 quartos ou 3 quartos. Música 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 Esse modelo é o meu preferido. É possível escolher, é possível escolher, como por exemplo, solicitar o deck na entrada, porém, claro, torna o imóvel um pouco mais caro. Música E daqui tem até um espelhinho já para você tomar banho e já se arrumar aqui, né? Música Música Os quartos são um pouco mais espaçosos. Música 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 Essas moradias também podem ser financiadas. Desde que você submeta a aprovação do projeto da Câmara onde pertence o seu terreno, o que acaba tornando ainda mais acessível para a compra dessas moradias. Música E aí pessoal, gostaram de ver essas outras alternativas de imóveis aqui, mais baratos? Deixa aqui nos comentários se você moraria num imóvel desse, se você compraria como alternativa em Portugal. E também vou aproveitar o momento e pedir para vocês olharem lá a aba do Seja Membro, tá? A partir de R$2,99 você já consegue ajudar a gente a trazer sempre conteúdo para vocês. Mas se vocês não podem ajudar nesse momento financeiramente, a única coisa que eu peço para vocês é o like, a inscrição e um comentário. Tá? Do que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais vídeos nesse formato que a gente traz para vocês. E vocês fazendo isso ajuda o canal a se destacar aqui no YouTube. Então agora a gente vai passar para as regras de como você compra e instala um imóvel desse, tá? Além do custo da moradia, quais são os outros custos que você vai ter e as regras que você vai ter que seguir? O primeiro custo que você vai ter além da moradia é o terreno, tá? Você vai ter que comprar um terreno. E aí também você vai ter que obedecer uma regra. Um pouco diferente do Brasil, que quando você compra o terreno você pode construir praticamente do jeito que você quer. Aqui você tem que ver se esse terreno que você comprou permite fazer instalações desse tipo de moradia. Então ao fazer a sua pesquisa do terreno, verifique logo isso. Outro custo que você vai ter é o de deslocamento dessa moradia. Dependendo da cidade que você vai comprar até onde você vai transportar, vai ter um custo com um caminhão. Mas você pode colocar, para ter uma ideia, aproximadamente mil euros de custo. Pode ser que fique um pouco mais, um pouco menos, vai depender do deslocamento total. Outro custo que você vai ter também é o da fundação, tá? Você vai precisar fazer uma fundação no seu terreno para suportar essa casa. Elas não são muito pesadas, mas você vai ter que fazer todo o seu sistema de encanamento, pedir a energia. Então você vai ter que ter uma estrutura mínima ali no terreno. E consequentemente, para fazer a fundação, você vai ter que pedir autorização e pagar as taxas da Câmara, da Prefeitura. Então isso aí vai variar também de Prefeitura para Prefeitura. Então basicamente seria essa a ideia dessas moradias, tá? Lógico que no custo total elas não se comparam nem um pouco com as moradias tradicionais, apartamentos e casas, né? Que vocês veem aqui em Portugal. Realmente é uma alternativa bem mais barata, né? E fica aí para vocês fazendo um projeto de mudança para cá. Quem sabe vocês acabam escolhendo, optando por uma dessas moradias de custo mais baixo para pelo menos iniciar a vida aqui em Portugal. Agradeço a companhia de vocês até aqui e até o próximo vídeo.